Deus nos guarde com o Seu poder Sempre esteja ao vosso lado Vos disperse em Seu cuidado Deus nos guarde com o Seu poder Com o Seu poder e no Seu amor Nos encontraremos em Jesus Com o Seu poder e no Seu amor Oh, que Deus nos guarde em Sua luz Com o Seu poder e no Seu amor